E aí, tem repolho aí na sua casa? Então vem aprender essa receita! Vou começar nossa receita aqui cortando um repolho em tiras, amor. Repolho cortado, agora vamos higienizar. Vou cortar aqui meia cebola roxa, formato meia lua, amor. Vou transferir aqui para o nosso bol, amor. Vai ficar show, vamos lá. Agora, amor, vou descascar duas cenouras pequenas. Pessoal, eu estou cortando aqui em tirinhas bem fininhas, porque como ela vai ser crua, fica mais agradável para se comer, né amor? É isso aí, mas está ficando lindo, amor. É isso que a gente quer. Pessoal, eu decidi colocar uma cenoura e meia apenas. Fica no show, né amor? Bem colorida. Está lindo já, do jeito que eu gosto, bem colorida. Aqui, pessoal, temos quatro fatias de queijo cheddar. Vamos cortar ela também em tirinhas, amor. Vamos lá? Vai lá. Vou adicionar aqui o nosso queijo cheddar. Está ficando bonito isso aí, amor. Está ficando bonito, né? Vai ficar muito gostoso. Olha que lindo, gente. Vou adicionar aqui, amor, sabe o quê? Salsinha a gosto. Adoro. Ó. Vai realçar os sabores aí, com certeza. E para o molho, vamos usar aqui iogurte natural. É um copo. O meu aqui tem 160 gramas, amor. Não desperdiçar nada aqui, não. Bom, sete colheres de sopa de azeite. Que maravilha. Adoro azeite, amor. Ah, moleque. Duas colheres de sopa de mostarda. Vai lá. Uma. Duas. Duas colheres de sopa de mel. Eita, nós, hein? Duas. Duas, gente. Ó, o suco de um limão. Vamos expor em meio aqui, ó. Isso aqui é pimenta calabresa, pessoal. Vamos devagar aqui. Ó. Vou colocar aqui sal a gosto, né, amor? Uhum. Deixei o nosso molho aqui. Pessoal, bati bem aqui até emulsionar tudo. Agora, nós vamos fazer o seguinte, amor. Vamos despejar aqui em cima da nossa super salada. Ah, vou mexer bem aqui, ó. Tá lindo, amor. Tá. Nossa, tô com água na boca. Também. Tchau, né, meu amor? Amor, hoje não é seu aniversário, mas você tá de parabéns. Ah, é? Muito obrigado pros nossos amados seguidores. Pessoal, façam aí na casa de vocês. É muito rápido. Fácil, né, amor? Muito fácil, gente. Nutritivo. Olha que delícia. Olha que lindo. Tá legal, hein, amor? Uhum. Vamos lá? Vai. Crocante, né? Uhum. Tchau.